Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do KabukTV. Hoje é dia de wishlist de lançamento de agosto! Agosto mal começou e com ele veio muitos lançamentos super interessantes, principalmente porque a Bienal do Livro de São Paulo... Eu estarei lá, tá? Só pra avisar, tá? 20h, 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 eu tô lá, eu vou estar lá. Então, as editoras acabaram deixando os lançamentos mais maravilhosos pra época da Bienal. Eles sempre acabam preferindo. E com isso, chegou muitos livros super esperados. Eu só separei quatro porque com a Bienal tá chegando, né, gente? Sabemos que a falência aí vai ser inevitável. Então, vamos lá! Primeiro livro super desejado é Boa Noite, da Pan Gonçalves. A Pan é aquele tipo de pessoa que eu admiro demais por ser quem é e por tudo que faz na vida e eu admiro muito. E Boa Noite é uma sinopse que superou todas as minhas expectativas. Nossa protagonista aqui é a Alina. Ela quer deixar o seu passado pra trás, ela sempre foi boazinha em relação a tudo. E agora ela vai se mudar pra uma outra cidade, morar numa república, fazer faculdade, né, gente? Então, essa parte aí eu já me identifico. Só que, aparentemente, ela vai entrar num curso que eu acho que é engenharia de computação, algo assim. Onde a maioria da turma são feitas de meninos, então ela meio que já vai ter essa pressão. E além disso, ela vai querer mudar a sua personalidade. Como ela era sempre boazinha e tudo mais, ela agora quer experimentar coisas novas e fazer coisas diferentes. E talvez ser uma pessoa diferente. Mas, alguma coisa vai dar super errado nesse caminho. Porque ela vai querer voltar pra casa, ela vai querer desistir de tudo. E eu já estou agoniada com essa sinopse. Meu Deus do céu! A One Waddleton, então, eu estou super ansiosa para descobrir o que a Pam vai fazer nesse gênero, né, gente? Agora eu quero ver a história dela. Ai, que ansiedade! Próximo lançamento é Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. Schwab, que é a autora de A Guardiã de Histórias. Falei pra vocês aqui em algum vídeo de leituras, ou não lembro agora o quê. Mas falei bastante dele aqui, é meu amorzinho. E Um Tom Mais Escuro de Magia é o livro que fez sucesso lá fora, que fez com que a V. Schwab explodisse. E agora ele vai ser lançado no Brasil pela editora Record. O livro vai contar a história de um personagem que consegue, aí, atravessar várias Londres. Parece que existem várias Londres diferentes, onde em cada Londres nós temos um determinado nível de magia. Então tem a Londres vermelha, a Londres branca, a Londres cinza. E tem a Londres negra também, que eu acho que parece um de noar, mas magia. E aí, parece que ele consegue, aí, atravessar essas Londres e acaba contrabandeando coisas. Levando coisas de uma Londres para outra. Parece que o nosso protagonista faz isso. Aparentemente, algo vai dar errado no meio desse caminho. Como eu nunca li essa sinopse desse livro, Toda vez que eu fiquei sabendo da história, foi alguém me contando? Então, assim, um pouquinho só. E acabei não querendo contar muita coisa aqui pra vocês, inclusive a sinopse, né, gente? Às vezes a sinopse, ela dá uns spoilers, assim, desnecessários. Mas, estou muito ansiosa, porque além de ter amado o Guardião de Histórias, esse é o livro mais famoso dela. Então, eu espero, aí, que seja aquele livro incrível, que me agrade muito. Tô precisando de um YA, porque é o YA, né, gente? É o YA, né? Tô precisando de um YA que faça aquele negócio no meu coraçãozinho, gente. Acho que vai ser esse. Próximo lançamento é da Bianca Briones, e dessa vez vai ser pela editora Gutenberg, que é a história de Como Se Fosse Magia. Esse livro parece ser um ticlite. Parece, não sei se é. Bianca Briones é muito mais famosa pelos New Adult, As Partidas Perdidas do Coração, Descompasso Infinito do Coração, Desapego Rebelde do Coração, blá 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 blá. Tudo do coração. Eu também sei dos muitos eventos em que a Bianca estava e eu fui, que ela tá fazendo livros de fantasia. Então, essa sinopse de Como Se Fosse Magia é muito interessante, que vai contar a história de uma jovem, uma jovem autora, que está tendo bloqueio na hora de escrever os seus livros de fantasia. Parece que o livro vai ficar na gaveta por um tempo, até o momento que ela vai conhecer um rapaz, que é o Enzo. Acho que é isso. E a nossa protagonista, acho que é a Eva. Lembrei. E aparentemente, esse Enzo é o cara da história dela, o protagonista dela encarnado. E ela tá desesperada, porque ele pode salvá-lo aí desse bloqueio, algo assim. Então, eu não sei se esse livro vai ter realismo mágico, eu não sei o que pode acontecer. Tô me lembrando muito de No Mundo da Luna, que é um chiclete que tem um pouquinho, assim, um toquinho de magia. Então, eu tô achando que Como Se Fosse Magia também tem essa pitadinha de magia, gente. Bianca tem uma escrita sensacional, é uma das minhas autores nacionais favoritas, manda na minha vida, na minha estante, no meu coração. E Como Se Fosse Magia não poderia deixar de ser desejado, não é mesmo? E o último, o quarto e último livro desse mês, a edição de Melancia, a nova edição de Melancia da Maranquise. Melancia é um livro, gente, que a gente lê lá na Avon tem muito tempo, que nem lembra mais da história direito. E, claro, ela vai vir à Bienal, eu consegui senha pra autografar com ela no domingo. Então, sim, eu vou comprar essa edição maravilhosa na Bienal pra autografar. É aquela edição de capa dura, vermelha, toda maravilhosa, toda diferente. Deve estar o olho na cara, vou ter que tirar o rim, dá pra comprar? Ah, provavelmente, mas quero. É o único livro que eu conheço, mais ou menos, da Maranquise. Então, assim, gente, preciso conhecer essa autora. Eu ainda não adentrei de cabeça no Ticlite, nunca li nenhuma autora de Ticlite Internacional, justamente por preguiça dos livros enormes. Mas, prometo que vou ler em breve. E aí, quem sabe, eu faça um vídeo pra vocês. Bem, amores, esses são os lançamentos aí de agosto, que desesperadamente quero. Se algum desses livros você já tem, já comprou, já leu, já gostou, comenta aqui embaixo. Ou se você quer também, tá na vontade também. Vamos se abraçar, né? Vamos sofrer junto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe o Kabuki em todas as redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês não se perderem nunca. Todos esses livros, vai ter link especial da Amazon aqui embaixo pra você comprar, né? O link Kabuki. E comprando por esse link, milagrosamente, você vai me ajudar. Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Um big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!